2017 acabou, bem vindo 2018 e com o ano novo chegam as promessas, trocar de carro, emagrecer, fazer aquela viagem, comprar a casa própria, casar, quase todo mundo tem um objetivo a alcançar durante o ano que se inicia, mas nem todos conseguem concretizá-lo, é que não é tarefa fácil não, precisa de muito foco e determinação para isso. Foi o que o Lineker fez, em janeiro de 2017 percebeu que precisava emagrecer e foi atrás, perdeu 17 quilos para 2018, o objetivo agora é perder mais 9 quilos até março e dar um conselho a quem também tem promessas a cumprir. Tem pessoas que colocam metas impossíveis, aí fica frustrado no final do ano porque ele não tinha condição de realizar, coloque metas modestas e você vai ver que lá na frente você superará elas e vai ganhar um pouco mais de entusiasmo em uma realização garantida. O consultor concorda e ainda acrescenta, é preciso planejamento, um bom primeiro passo pode ser colocar tudo no papel, fazer uma lista mesmo e depois definir que tipo de estratégias serão usadas para atingir esses objetivos. Estamos aqui no novo ciclo, esse novo ciclo é importante começar a quantificar sua meta, o que é que você quer? Faculdade, escola, carro, esse é o momento, planeje que vai dar certo. Mas para atingir qualquer meta é preciso também um planejamento mais específico. Este outro consultor dá algumas dicas, como por exemplo, não gastar mais do que ganha e também buscar fontes de renda alternativas. Não posso gastar mais de 20% do que sobra. Então aí já entro na segunda etapa que é a poupança. Uma outra dica é o que é que eu sei fazer que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo e cuidado com aqueles gastos fúteis. Eles correspondem a 30% de coisas que você poderia ter economizado e colocado na tua meta.